Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Hey, Veggie! Eu quero te mostrar uma coisa! Sim, querida. O que foi? O quê? O que você tá fazendo? Você não vai precisar disso hoje à noite, bebê. Deixe a sua mãe Charlie cuidar de você direitinho. Oh! Ok. O que foi que acabou de acontecer?